Derrubando a muralha das Chinas Você sabe que iranjam o bem Sigo traficando minha rima Atravessando o continente Pode tentar, pode tentar Pode tentar, cê não vai alcançar Pode cobrar, pode cobrar Tem alguém que você pode cobrar Derrubando a muralha das Chinas Você sabe que iranjam o bem Sigo traficando minha rima Atravessando o continente Pode tentar, pode tentar Pode tentar, cê não vai alcançar Pode cobrar, pode cobrar Tem alguém que você pode cobrar Se quiser pode fazer até o teste Nós tá te esperando bem, Magli Com meu dente gravejado Por seu congelado, só canta do Paco Tô batando sem óculos E tu vai ver as bici Sentando na choppa Mandei pra chegar em uma hora A outra tá vindo de Hong Kong A cruzei a fronteira Com uma parceira E fiz uma história Eu joguei um em Eurofit com um gringo Rap até na Europa Chuva de rajada Esses cara que tão tudo invejando o Paco Vou repetir que cês são fraco Copiaram, mas não conquistaram Muita rima rara Pra esses cara que tão tudo invejando o meu flow Vou repetir que cês são fraco Pode até tentar filmar no meu show Quando a muralha da China Cê sabe que não é tipo o bem Sigo traficando minha rima Atravessando o continente Pode tentar, pode tentar Pode tentar cê não vai alcançar Pode cobrar, pode cobrar Vem alguém que você pode cobrar Então faz ela que vamo te buscar Te rastrear E te lembrar Lembra que vamo daqui Nessa porra de cena Que nós vamo tudo tomar Então faz ela que vamo Te buscar Te rastrear E te lembrar Lembra que vamo daqui Nessa porra de cena Que nós vamo tudo tomar Então comemora estourando o chandão Senti esse som Chuvendo flow Lembra de toda essa cena Que nem me olhava e agora Quer tá no meu show Então comemora estourando o chandão Senti esse som Chuvendo flow Lembra de toda essa cena Que nem me olhava e agora Quer tá no meu show Envolta o pique Hit de machine Sabe que com gang fica fácil fazer rir Derrubando a muralha da China Sabe que com gang todo som é outro drip Derrubando a muralha da China Você sabe que irá chamar o bem Sigo traficando minha rima Atravessando o continente Pode tentar, pode tentar Pode tentar, cê não vai alcançar Pode cobrar, pode cobrar Minha gang você pode cobrar Derrubando a muralha da China Você sabe que irá chamar o bem Sigo traficando minha rima Atravessando o continente Pode tentar, pode tentar Pode tentar, cê não vai alcançar Pode cobrar, pode cobrar Minha gang você pode cobrar A CIDADE NO BRASIL